Seekers, estamos aqui na DraftMedia, a portora que nos ajuda a produzir este episódio, desta rúbrica que é tão especial para mim, que é o Dinner with Fred, em que estamos aqui todas as semanas a entrevistar, à conversa com pessoas interessantes, com pessoas inspiradoras, com pessoas com as quais nós podemos aprender com a sua história. O Dinner with Fred estreia todas as quartas-feiras às 8 da noite. O objetivo é que seja um momento em que tu podes estar a jantar, a fazer algo que te inspira, a fazer algo com o qual possas aprender. Neste episódio temos aqui um convidado muito especial, o João Paulo Sousa, apresentador da SIC e uma pessoa, um artista multifacetado, como vão ver. Vai ser um episódio certamente muito especial. Bem-vindos ao Dinner with Fred. Pau, pata, pá, pá. João, muito obrigado por estejas vindo. Muito obrigado, pá, sobrevivi, engasguei, mas sobrevivi. Deixa-me já dizer, pá, estou muito contente, felizmente, finalmente, de conhecer pessoalmente e um bocado desiludido com a história do Dinner with Fred ser para as outras pessoas jantarem e eu achar que vim a comer. Não, aqui não temos, não temos. Senão eu ia ser eu a engasgar-me dessa forma. Exato. Mas olha, não me faças mais perguntas difíceis com água na boca, está bem? Ok, continuando. Então, qual é aquele sentido da vida para ti, só para começarmos? Só para... Não vamos entrar por aí. Como é que tudo começou? Como é que começa a tua jornada? Como é que começa a minha jornada? Epá, isto podia ter um milhão de respostas, mas eu acho que a correta é que aos 16 anos eu conheci a mulher que se tornou a minha mulher, entretanto, e eu, no outro dia que fiz 32 anos, tive assim uma espécie de nirvana em que percebi, tenho 32 anos, estou com a minha mulher há 16, 16 foram com ela, 16 foram sem ela, claramente a melhor parte foi a segunda. E acho que isso mudou muito a minha vida. Acho, não, tenho a certeza. Profissionalmente ela mudou a minha vida, pessoalmente ela mudou a minha vida, por várias razões ela mudou a minha vida, foi a pessoa que mais me inspira regularmente, todos os dias regularmente, mas também que mais me inspirou a parar de ser um puto desmotivado, tanto que acabou por ter um impacto gigante na minha carreira profissional, porque foi ela que me inscreveu num casting, quando eu tinha 18 anos, 17 aliás, e vinha escondidas dos meus pais a Lisboa a fazer um casting, sem saber o que era um casting, tu que sabes bem o que é, não é? E que acabou por dar a origem ao meu primeiro trabalho em televisão, e já levam 13 anos e nunca mais parei, portanto... Que engraçado. Ela foi visionária de várias maneiras. Primeiro olhou para mim com o cabelo grande, fita no cabelo e pensou, este gajo consegue melhorar o seu aspecto, e realmente melhorou. E depois pensou, este gajo é estúpido, e isto pode ser que dê para fazer alguma coisa profissionalmente com isto. E deu, portanto, está tudo certo. E como é que tu estavas antes? Ou seja, antes, pré-16 anos, se tu já estavas desmotivado, como é que tu estavas? Quem é que tu eras na altura? Olha, eu cresci numa aldeia bastante pequenina, mesmo, e os meus pais são daquelas pessoas que têm um mindset, que provavelmente tu chamarás um mindset fixo, ou um mindset muito limitado, de isto é assim porque é assim, porque tem que ser assim. E, pá, são excelentes pessoas, mesmo. A minha mãe, então, é a melhor pessoa que eu conheço no mundo. É muito generosa, muito querida, tem muito boa vontade, mas só que é extremamente limitada naquilo que sabe e naquilo que implica na sua vida. Ela podia fazer um milhão de coisas, mas cresceu e nasceu a ouvir e a repetir a frase do isto chega, se for assim isto chega, e é o que é, e é o que tem que ser, e fica assim. E eu sentia-me muito preso, muito preso naquilo. Tanto que isso me estava a desmotivar na altura em que conheci a Adriana. Aos 16 anos estava-me a desmotivar muito. Eu comecei com 12, 13 anos a começar a trabalhar férias de verão e coisas do género com o meu pai, nas obras, fábrica da telha, fruta, agência funerária, fiz tudo e mais alguma coisa, porque eu queria dinheiro para ser independente e para não viver naquele raio de 30 quilómetros que era a casa dos meus pais, que era basicamente o raio de quilómetros que eu tinha autorização para andar. E então, na altura, eu lembro-me de sentir que Lisboa era num planeta diferente, que a televisão, eu via televisão, era doido por televisão, os meus pais iam-se deitar, e eu esperava que eles fossem deitar e ia ver televisão, mas achava que aquilo era num outro planeta, nunca sequer tive a coragem de sonhar em um dia vir a fazer aquilo, estás a ver? Gravava com amigos, a rádio estava a dar, e eu ponho uma casseta a gravar e falava lá no meio, e hoje em dia faço rádio, estás a ver? Estas coisas que tu vais buscar, que fizias com 7 ou 8 anos, que hoje em dia, como é que isto já lá estava, estás a ver? Como é que eu faço isto hoje em dia? E isto já lá estava com 7 ou 8 anos, numa altura em que era uma pessoa desmotivada, sem grandes ambições. Eu queria deixar de estudar no 9º ano, estava farto da escola, foi na altura em que comecei a deixar de ter interesse. Durante muito tempo era muito bom aluno, na primária a professora sugeriu que eu fizesse 2 anos num, a minha mãe não quis. 5º, 6º ano, 5º a tudo, de repente, ah, miúdas e futebol. E a vida mudou, basicamente. E, ou seja, tu nessa altura, quando tu já estavas a, quando começou esse bichinho pela rádio e pela televisão, tu não tinhas a mínima consciência de que isso no futuro iria ser uma profissão? Não, 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 não tinha, não tinha, porque era isso, não tinha coragem para sonhar com isso, não tinha mesmo. Entretanto... Não tinhas coragem para sonhar com isso, isso é interessantíssimo, porque vias nos teus modelos do mundo, ou seja, nas pessoas que tu vias à tua volta, ninguém tinha essa... Ninguém tinha essa ambição, ou coragem de ter essa ambição, eu acho que é preciso coragem para ter ambição, principalmente quando tu vives o tempo todo com os teus pais, com os teus amigos próximos, a dizer, pronto, é isto, nós estamos aqui, ficamos aqui para sempre, e é isto. Meu, e aquilo fervia comigo, meu, eu passava-me da cabeça todos os problemas com os meus pais, e principalmente com o meu pai, com a história da autoridade e não sei o quê, eram sobre isto, era, porta-te como deve ser, e eu com 11 anos, mas como é que deve ser, onde é que está escrito que deve ser, estás a ver? Eu ia para as aulas e ia para a aula de ciências e queria ter filosofia, qual é o sentido do mundo, como é que isto explodiu, digam-me já, eu queria saber, estás a ver, era doido com isto, absorvia conhecimento em tudo. Não tinhas essa curiosidade natural em ti? Muito, 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 mas não tinha, imagina, havia coisas que estavam na minha cabeça e que hoje em dia eu percebo o que é que eram, eu via pessoas na televisão e pensava, pá, para estar ali tens que nascer em Lisboa, tens que fazer não sei o quê, tens que pertencer a uma família que faz aquilo, não sei, estás a ver, havia um milhão de preconceitos que me faziam com que eu nunca tivesse tido a coragem de sequer de sonhar, quanto mais achar que eu iria lá chegar. E diz-me uma coisa, aqui mesmo por curiosidade, imagina que tinhas tido exatamente a mesma infância, a mesma família e a mesma aldeia, mesmo tudo, mas não existia televisão nem rádio. Achas que terias na mesma, porque o que tu estás a dizer é preciso ter coragem para ter ambição e tu cresceste num sítio onde isso não existia, mas tu tinhas, ou seja, havia uma parte aí que frevia. Sim, sim. Sem outros modelos, ou seja, sem televisão, sem rádio, sem estares a ouvir aquilo que se passava fora do raio dos 30 quilómetros, tu achas que teria sido possível para ti? Não sei se já pensaste nisso ou não? Não, nunca tinha pensado, nunca tinha pensado. Não sei se terias chegado ao mesmo sítio, mas tenho a certeza que pá, que não estaria neste momento, com 32 anos, não estaria nesta norma que os meus pais têm do vai trabalhar das 9 às 5, depois arranja uma namorada e depois casa, depois tem filhos e depois fica aqui para sempre e depois espera pela reforma para viveres, quando já tiveres todo fudido dos joelhos, basicamente. Desculpa a expressão. Mas acho que não estaria a viver essa norma. Eu sempre me atraio pessoas, é pá, os malucos sempre me atraíram, mesmo aquelas pessoas que rompem, eram as primeiras. Eu lembro-me perfeitamente de ter 13, 14 anos e começar a sair à noite. E eu era capaz de ir com os meus amigos, eles entravam todos na discoteca e eu ficava a falar com um gajo que era doidinho, que eu não sabia o que é que ele estava a dizer a noite inteira, até ser horas deles voltarem a irmos para casa. O primeiro amigo que eu tive quando vim para Lisboa, vá, o segundo, é ingrato, porque um dos meus amigos mudou-se para cá, entretanto eu fui viver com ele, mas era amigo de infância e de 5 anos. Mas uma das primeiras pessoas que eu conheci realmente era um gajo que era arrumador de carros no sítio onde eu esperava pela carrinha para ir para os morancos todos os dias e eu falava com ele, eu ia mais cedo para falar com ele, horas e horas e horas e conhecia a vida dele e eu queria saber porque o gajo era disruptivo, ele vivia num sítio e depois no outro e não tinha um sítio fixo para viver, pá, era disruptivo, estás a ver, e isso é que me fascinava. Ainda hoje a minha mulher diz-me sempre, quando vamos na rua e eu vejo alguém, epá, fazer qualquer parvo isso se apetece-me imediatamente ir lá. E ela dizia, não, não olhes nos olhos, não olhes nos olhos dos malucos. E tu vieste para Lisboa com que idade? Foi eu ao final de 16? Com transição de 17 para 18. E a tua namorada, tu conheces a tua namorada lá? Lá. Sim. Ok, então vieram os dois para Lisboa. Ela veio antes, ela é um ano mais velha do que eu, ela veio antes e na altura ela já tinha um bocadinho mais acesso a este mundo, vamos chamar-lhe, porque ela entretanto era modelo e fazia alguns trabalhos e já conhecia agências e não sei o que, e disse, mas pá, vens fazer um casting, estás a ver? Ok. E eu. Então foi ela que viu o potencial em ti e disse, tu podes ir fazer um casting. E que casting é que foste fazer? O que é que é um casting? Elite Model Look. Elite? Pá, é Elite para ser o modelo da Elite. Exatamente. Ok. E na altura, pá, tive a sorte de encontrar, deves conhecer a Ana Borges, que era a antiga diretora da Elite, e que perguntou-me, então tu queres ser modelo? Eu, não? A ator, e eu, sei lá, o que é que viste cá fazer? Eu, olha, foi a minha namorada que me inscreveu e eu achei piada e aproveitei a boleia e é a primeira, não, foi a segunda vez que vim a Lisboa na vida, e desta vez à escondida dos meus pais, outra vez anterior tinha sido para ver uma peça do Alto da Barca do Inferno no sétimo ano. Ok. Portanto, estás a ver, a minha relação com Lisboa era fortíssima. Então Lisboa era uma cena extraterrestre. Era, extraterrestre, eu vim doido e eu estava bem contente de estar ali, tipo, ah, uma agência, o que é isto, o que é fixe? E ela achou, foi engraçado que ela em vez de dizer, epá, este gajo é estúpido, vai-te embora, o que é que estás aqui a fazer? Disse, epá, tu tens piada, eu acho que sei o que é que tu vais fazer. E eu, ah, está bem, deixei lá os dados e não sei o quê, passado duas semanas ela liga-me para fazer o cássimo dos morangos com açúcar. E eu vim novamente a Lisboa, epá, e foi muito giro porque uma das pessoas acabou por fazer comigo os morangos e entretanto voltei a trabalhar com ele agora numa série que gravei, no atentado, o Sisley Dias, e entrámos três, epá, e o gajo perguntou-me, o diretor de cássimo, então, e, vós tens experiência na representação? E eu, claro que sim, então não. Eu lá em Alcovaça farto-me de fazer teatro, tipo, um sítio onde tu nunca vais saber, claro que sim, nem na escola, é zero. Farto-me de fazer teatro, não sei o quê, então queres ser o primeiro? Eu, não, não, os meus colegas primeiro, então vão eles os dois primeiro, era o mesmo texto, eu vejo tudo o que eles fizeram de errado, ou seja, tudo onde o gajo lhes deu na cabeça, e a seguir executa exatamente como ele queria, e ele nota-se que tens experiência, e eu, pois claro, só que a câmera, pronto, tens de trabalhar melhor com a câmera, sim, sim, está bem, pronto, que são, por menor. Não fazias ideia sem ser pelas... Fazia a mínima ideia, mas era o chico espertismo, estás vendo? Sim, 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 e os morangos foi o teu primeiro trabalho? Em televisão, sim. Era o quê? Série 1, Série 2? Série 5. Série 5, ok, ok, ok. Série 5, e comecei como jogador 2. Pois é que eu parei de ver os morangos na Série 5, porque eu estava a pensar, mas tu já esteve nos morangos quando? Porque eu via 1, 2, 3, a 4, ou seja, eu já estava a entrar na adolescência, pois, já não fazia sentido, sim. E aí a 4 já foi meio tremido, assim que não deixei de ver, foram quantas no total? Umas 9 ou 10. Aí é bem, os morangos marcou a minha vida. Não, de muita gente, sim, sim, sim. Eu quase que chorei no último episódio da Série 2, em que a Cláudia Vieira e o Pedro Teixeira, em Marrocos, e não sei o quê, e separam. Pai, eu era um puto, mas tinha, sei lá, 9, 10 anos. Pai, eu fico meio emocionado. Eles, para mim, eram o casal, se eu sou. Ah, 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 ah. Que engraçado. É muito bom. Mas sim, marcou muita gente, e ainda continua a marcar. O que é engraçado é que aquilo renova-se, continua a repetir nas... Perdão, teve aí não sei quantas, ficção, e o Panda Bigs, e não sei o quê. Aquilo está sempre a repetir. E, a cada, sei lá, 6 em 6 meses, eu começo a receber mensagens de putos com 10 anos. Tu és o Sandro dos Morangos. Está a começar outra vez, pronto. Pai, é fixe, estás a ver. É brutal, é brutal. Na verdade, hoje em dia, tenho orgulho nisso, na altura. Na altura, foi uma relação estranha. Eu tive uma relação estranha com aquilo. Porquê? Epá, teve um impacto muito grande na minha vida. Imagina, de repente, viste numa aldeia minúscula e, de repente, na rua, vais com a tua namorada de mão dada e para um autocarro com 56 miúdas, umas jogadoras dando bola, uma cena do gênio e atacam-te. E, depois, na noite, os gajos queriam me bater. Porque eu era mau, supostamente, lá. Tens a mania, não sei o quê. Eu, meu, eu só vi aqui, está tudo bem. Epá, teve um impacto bem da grande. Mas eu acho que o maior impacto foi mesmo ter passado de uma aldeia pequena para viver em Lisboa. E só isso já me assustava o suficiente. Epá, e depois foi a cena de muitas pessoas, adolescentes, ali no início da vida adulta e, epá, nós temos que sobreviver, estás a ver? Todos os anos são 100 ou 200 que vêm em 9 e ficam 3, tipo, tudo a tentar passar à frente uns dos outros, estás a ver? Mas o quê? No meio da televisão em si? Sim, 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 sim. Epá, em particular ali, não é? Tens pessoas, tipo eu, com zero experiência e que, de repente, estás numa das novelas mais vistas do país, epá, tens de desemerdar, meu, tens de agarranjar a maneira de sobreviver. A que eu arranjei, epá, foi ficar no meu cantinho porque percebi que havia leões maiores do que eu, ficar no meu cantinho e, tipo, se eu gravasse duas cenas num dia, ou imagina que eu gravava às 4 da tarde, eu ia para lá às 8 da manhã à mesma e ficava a ver os atores a sério e fazerem aquilo o dia inteiro, ficava a ver, a ver, a ver, a ver para perceber aquilo. Portanto que, assim que acabei os morangos, eu inscrevi-me na escola de atores e fui e comecei a fazer isto a sério. Então, obcecado logo por aprender com eles, por aprender com o mal que tinha experiência. Sim, sim, sim. Eu lembro-me que na altura estava também a ler um livro sobre economia para poupança, poupanças e não sei o quê, porque eu ganhava a boeda pouco dinheiro, aquilo mal dava para se eu tiver... Felizmente não tive que pagar renda, o meu amigo que me deu a casa, basicamente... Não te cobrou? Epá, não me cobrou durante 2 ou 3 anos, ele permitiu que eu tivesse hoje a vida que eu tenho, mesmo, e, epá, e agradeço-lhe sempre, nem consigo agradecer, na verdade, a ele e aos pais dele, mas isso teve um impacto gigante na minha vida, mas já estava a ler livros de poupanças, como é que eu vou, com estes 400 euros miseráveis que eu ganho, como é que eu vou guardar dinheiro suficiente para ir à casa dos meus pais ao fim de semana e para fazer não sei o quê? O que se ganha tão pouco? Meu, eu entrei como jogador 2, era tipo... Eu lembro-me da conversa que tive com o meu primo mais velho, quando lhe liguei, pá, ligaram-me para ir para os morangos, mas sou 400 paus, meu, se eu tiver que pagar renda nem consigo. E ele, meu, sou 400 a mais que zero. Yeah, é isso, bora, está feito. Enfim, ainda bem que vim, ainda bem que vim. Fala-me só um bocadinho, gostava de conhecer, eu não conheço muito o mundo da televisão, na Sondra trabalho mais em publicidade, mas no mundo da televisão em si não o conheço muito bem. É muito competitivo, tu sentiste essa competição desde o princípio? Na altura senti muito, na altura senti muito porque me senti muito deslocada. Pá, sabes que hoje em dia a minha visão é muito tropada, honestamente. Eu entro na SIC e parece que estou a entrar no liceu onde toda a gente dá i5, estás a ver, tu há 10, 12 anos lá, e entretanto houve pessoas que já cresceram comigo, entretanto as pessoas já te conhecem e já não és aquele puto... Sabes que tu sentes mais esta competitividade quando estás o tempo todo a tentar provar que és suficientemente bom para continuares ali. Pá, hoje em dia, felizmente, as coisas correm bem e já me dão um bocadinho mais essa credibilidade, estás a ver? E tu hoje em dia como é que és para os miúdos que estão agora a começar a tentar e a atirar-se? Olha, tive uma grande lição, tive uma grande lição logo no início e há bem pouco tempo fiz questão de dizer isso em direto ao Francisco Garcia, não sei se sabes quem é. Ele já faz a televisão há muito anos, fez o Médico Família e apresentou o Disney Kids antes de mim. Eu a seguir aos Morancos fui apresentar o Disney Kids. Epá, eu vinha desse modelo de competição feroz e de repente entro no Disney e no primeiro dia ele estava lá no estúdio e eu ia substituí-lo, literalmente. Ele e a Carolina Patrocínio saíram e entrei eu e outra miúda, a Catarina Mira. E eu entro, o gajo estava lá no primeiro dia do estúdio a dar-me dicas, a ser bueda fixe comigo e eu pensei, porra meu, é isto que eu quero ser para as próximas pessoas que me venham substituir, que fiquem no meu lugar, que trabalhem comigo, seja o que for, estás a ver? E foi uma lição que me ficou para a vida. Curioso é que nesse primeiro dia do estúdio acabou mais cedo porque eu passei, eu vinha de trabalho de ator e entretanto inscrevi-me na escola de atores. Entre os Morangos e o Disney, aquilo passaram ali dois ou três meses, eu já estava para voltar para a casa dos meus pais. Mas tu fazias duas coisas? Não, não, não. Acabou uma, eu fui ao casting da outra. Já estava para voltar para a casa dos meus pais, já me tinha escrito no, andava a mandar currículos para o supermercado e não sei o que, já para, pá, pronto, foi fixe, estive aqui um ano, mas vou bazar. E entretanto, vem esta oportunidade, eu sei que fico e eu entrei em pânico. Meu, agora tenho que ir apresentar, isto é diferente. Então fui ver cassetes do Francisco, intensivamente, até ser o gajo, basicamente, estás a ver? Sim, sim, sim. Então no primeiro dia, a produtora vem ter comigo e diz-me, João, pronto, vamos acabar mais cedo, tu vais para casa, amanhã voltamos a gravar e tu amanhã trazes o João. Nós já tivemos o Francisco durante três anos, estás a ver? Foi fixe, já tivemos, agora amanhã vens como João, pode ser, e depois vais descobrir o que é que o João é. Mas eu estava a ver da perdida. Era aquela frase do ser tu próprio, o que é que é tu, o que é que eu sou, não é? Com isto aos 19. Que engraçado. Então tu fazias, pá, uma das práticas que para mim é mais importante na minha vida, que é modelar, que é, ou seja, tu não sabes uma coisa, a primeira coisa que podes fazer é ir encontrar alguém que já tem essa experiência e tentar perceber. O difícil é não ser associado. Eu sofro da mesma cena, imagina, para mim, no meu caso foi o Tony, Tony Robbins, foi o primeiro gajo que eu comecei, pá, eu comecei nisto, é o aumento pessoal, que é isto, fazia ideia, fiz um seminário dele, quando entrei no seminário eu percebi logo eu quero estar a fazer isto na minha vida, ou seja, foi a minha referência que para mim é tipo, eu quero estar a fazer aquilo que ele faz e eu tenho uma dificuldade, e desde aí fui a quatro seminários dele para, só muitas vezes, já não pelo conteúdo, só mesmo para ver como é que ele faz, como é que funcionam as luzes, as histórias, o encadeamento, tudo, pá, tudo mapeado, aquilo que eu vou dizer com as cassetes, e o desafio é como é que tu consegues modelar as partes boas e desassociares-te de uma forma em que consigues ter a tua personalidade também. Pois não, não estar a imitá-lo. Como é que tu fizeste esse processo? Epá, é longa, é uma coisa muito longa. Hoje em dia sinto que já estou a encontrar mais, mas o que precisas em geral é de conhecer muito bem a ti próprio, teres ferramentas que te fazem, que te aumentam o autoconhecimento. Olha, a meditação foi uma coisa que me ajudou muito, a começar a ler mais foi uma coisa que me ajudou muito, a ver os teus vídeos foi uma coisa que me ajudou muito, obrigado por isso. Estou a falar sério, estou aqui hoje numa posição complicada, estou aqui um bocadinho como fã. Não, é verdade, é verdade, eu acho que não há que ter medo de falar sobre isto, nem vergonha. Olha, uma coisa que eu descobri o ano passado, ou que finalmente consegui pôr em prática que é que a minha maior força é a minha vulnerabilidade, e eu sempre fui uma pessoa com muitos sentimentos e muito vulnerável, muito sensível, e sempre achei que isso era uma fraqueza, ou fizermos acreditar durante muitos anos que isso era uma fraqueza, e tenho cada vez mais a certeza que isso é a minha maior força, é o que me distingue da maioria das pessoas que eu conheço, é que eu não tenho medo de chegar ao pé a ti e dizer Fred, sou um grande afanteu, parabéns pelo teu trabalho e tenho muito prazer em estar aqui hoje e conhecer-te finalmente pessoalmente. Isto é muito fixe. E gosto muito de fazer isto, sabe muito bem a mim também e sei que faz sentir bem outras pessoas. E sempre foi assim ou tiveste uma mudança? Sempre foi para dentro, nem sempre consegui verbalizar isto da mesma maneira. Ok. Tanto que houve alturas em que as pessoas me encararam como, ou achavam que eu seria mais tímido, ou mesmo até arrogante porque eu guardava estas cenas e ficava com vergonha de admitir, mas se eu disser que eu sou fã dele, quer dizer que estou abaixo. Não, estamos todos iguais, está tudo bem, está tudo certo. É, isso é muito fixe. E esta cena aconteceu ontem, não podia ser mais a propósito. Eu sei que isto vai soar estúpido mesmo, mas um dia desto isto vai fazer sentido. Eu estava a falar com a minha mulher, nós estamos a fazer agora o teu novo curso juntos. E eu estava a falar com ela e estava a pensar, pá, este gajo, principalmente no início em começaste isto, deve levar na cabeça de, mas porquê é que tu estás a dizer estas coisas, tens a mania que sabes tudo e não sei o quê, porque as pessoas têm a mania de criticar quem fala sobre isto, não é? Porque é difícil estar no teu papel, que é, eu vou dedicar a minha vida a pensar e falar sobre isto. E depois, pá, começámos a falar e não sei o quê, e eu estava lhe a dizer, pá, de certeza que o Platão e o Sócrates, de certeza que o grupo de amigos dos gajos fartavam-se usar, é, só sei que nada sei, está bem, meu, está bem, mas depois de passar não sei quantos mil anos isto ainda continua a fazer sentido, estás a ver? Sim, 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 não tinha passado nisso. E acho que hoje em dia, com o tipo de sociedade que nós temos, e desculpa ter desviado a conversa completamente, o tipo de sociedade que nós temos, cada vez menos pessoas têm um, a coragem, dois, a dedicação e três, a força e a ambição de, basicamente, tornar a sua ambição fazer a vida dos outros um bocadinho melhor. Pá, isso é uma cena muito fora, meu. Se nós pensarmos no conceito, no core disso, na base, na essência disso, é uma coisa muito aprofunda, não é só o tipo, já, eu sei que hoje está disfarçado de estamos aqui a fazer uns vídeos e eu digo coisas engraçadas e tenho bons seguidores no Instagram porque as pessoas curtem o life design, mas a base disso é uma coisa muito aprofunda, meu, e admiro-te muito nesse sentido. Sim, 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 muito obrigado, sai-me da alma. Tenho a certeza. É pura expressão da... Sabes como é que eu confirmei ainda mais isso, se bem que, pá, nunca pus propriamente em grande dúvida, mas confirmei mais isso com a história de... Tu cada vez que... Pá, eu cito-te mesmo nos teus canais, todas as tuas cenas. Tu cada vez que aprendes uma coisa, o banho de água fria, não sei quantas, tu vais e metes aquilo e fazes aquilo, implementas aquilo na tua vida até perceberes que aquilo dá. Sim, sim, sim. É pá, e isso diz muito sobre ti. E isso diz muito sobre quanto é que tu te empenhas naquilo que tu fazes. É, isto é... Pá, muito obrigado. É um elogio mega, mega sincero. É, é mesmo, é mesmo. E eu sei que é difícil lidar com elogios. Sim, sim, sim. Eu sei. Eu percebo, eu percebo. Pá, mas agradeço-te muito porque é uma obsessão, é a minha paixão e é muito difícil sabendo que há muita gente que critica, que não percebe, que julga, que aponta o dedo e, portanto, ter alguém a dizer as coisas boas é aquilo que me faz continuar. Porque se eu ouvisse só o lado negativo, pá, poderia estar a pensar, pá, mas será que estou a fazer coisas mal? E nós ouvimos sempre, não é? Claro. Esse lado negativo vem sempre. E depois é aí que temos que nos blindar e perceber o que é que... Olha, o que é que realmente importa. Não sei se conheces o título. O que é que realmente importa é como assim? É o título do workshop que eu dei no Seekers Club. Ah, sim, sim, sim. Agora... Pois é, malta. O João Paulo é mentor do Seekers Club. Já sabem, se quiserem vir aprender na nossa academia, tem lá um workshop deste menino para fazer. Vamos voltar a ti. Bora, bora, bora. Tua história. Então, Cássinho Moranjo do Succar, depois entras no Disney. No Disney, sim. E depois, o que acontece na tua vida? Depois, o que acontece na minha vida? Eu tive três anos ou quatro lá. E pá, e entretanto fui fazer a Escola de Atores. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Lembrei-me agora daquilo que te perguntei aqui antes e que te queria perguntar aqui, que é, uma das coisas que nós estávamos aqui a falar antes de entrarmos na gravação foi de que, será que há alguma coisa que tu fazes antes de uma gravação para depois nos estar de certo? Eu gosto, ainda ontem estava a partilhar isto, de que para mim, a média e longo prazo, aquilo que nos faz ser muito bons são as nossas skills, mas no curto prazo, aquilo que determina se tu usas ou não as skills é o estado em que tu estás. E por isso, tu estás a fazer aquilo que a maioria das pessoas tem medo de fazer. Muitas delas dizem que têm mais medo de fazer isto do que de morrer, que é estar-te a expor. É mesmo, é verdade. A sério? Sim, foi estudada, há um membro do Estudo ao Certo, mas há muita gente que diz que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Que cena de fazer. E por isso, tu fazes uma cena que a maior parte das pessoas tem mais medo do que de morrer. E por isso, sentes esse medo, sim ou não? Ou no princípio sentias? Já senti-me durante muitos anos, sim, sim. E como é que lidavas com isso? Epá, vou-te confessar que aceitar esta história da vulnerabilidade foi uma coisa que me ajudou muito. Porque estar exposto, principalmente em teatro, é das cenas mais expostas que eu já fiz. Mais que uma câmera. Porque o que eu faço sempre é arranjar um gancho para tornar aquilo mais confortável para mim. Imagina quando tu gravas vídeos em casa, de certeza que estás super confortável, não é? Sim, sim, estás, tranquilo. O que eu comecei a fazer foi, os câmaras que gravavam comigo o Disney, o curto-circuito então, o curto-circuito, foi o sítio onde eu percebi mesmo que era isso. Eu fazia o programa para eles. Se eles estivessem a rir, eu era amigo deles, eu não consigo, pá, mas isto é de um princípio de boa educação, mas eu não entro em estúdio nenhum na minha vida onde não cumprimento todas as pessoas que estão lá a trabalhar, estás a ver? E isto aproxima-me imediatamente delas, isto não só é boa educação, como me aproxima delas e me torna imediatamente próximo delas, ou seja, eu posso trabalhar para elas, porque um estúdio de televisão não tem pessoas. Sim, sim, sim. Então, eles são o meu público imediato, se eles rirem isto está a resultar bem, se eles chorarem isto está a resultar bem, se eles se emocionarem comigo isto está a resultar bem, eu estou a fazer um bom trabalho, porque eu não tenho esse feedback imediato do público. No teatro é mais complicado, a exposição é gigante e, pá, o que eu faço nisto, pronto, é a minha maior técnica desde sempre, é técnica kamikaze. Faz, bora. A primeira cena de teatro, eu estava na escola de atores e todos os meus amigos, Shakespeare e ser ou não ser, e eu vou para uma cena de teatro de improviso, que é basicamente teatro de mora e meia sem guião. Sim, bolas. Ora, kamikaze. Os meus amigos têm espetáculos, não tenho que estar a falar com o Fernando Rocha, que faz espetáculos há não sei quantos anos, estava-me a dizer, pá, fiz um espetáculo para 4 mil pessoas, não ganha a cena. Meu, eu tenho um espetáculo chamado Insert Coin, que já preencho, já corro o país há mais ou menos 5 anos e já fiz espetáculos para 100 mil pessoas. God damn. 30, 40 é a nossa média, estás a ver? E pá, garanto que... Não começou assim, o primeiro espetáculo não foi logo assim, não é? Começas numa cena bem pequenina e vai subindo, subindo, subindo. E pá, mas a única maneira, claro que eu tive diarreias, claro que eu tive medo, claro que pensei 10 vezes se deveria entrar ou não, mas quando tu tens as cenas bem preparadas, o que é que vais fazer ali? E quando tu sabes que vais gostar daquilo que tu fazes, é mais fácil. É mais fácil, não é muito fácil, mas é mais fácil. Entretanto, depois veio o hábito, entretanto aquele impacto das 40 mil pessoas, já funciona ao contrário, eu já não tenho medo delas, eu já vivo da energia delas para ter mais energia, para lhes dar mais energia, estás a ver? E pá, e já me aconteceu cenas de... Olha, houve uma altura muito intensa da minha vida há dois anos, em que estava a fazer rádio de manhã, das 7 às 11 da manhã, acordar às 5 da manhã, gravar novela das 11 às 8 da noite, e às 8 da noite tive uma semana em que apanhei 3 vezes o avião para o Porto, em que ia fazer espetáculos às 2, 3 da manhã, e depois voltava na carrinha a dormir e deixava-me outra vez no estúdio e isto continuava, estava neste luco. Quanto tempo, assim? Epá, isto foram há alguns meses, mas os espetáculos são muito relativos, pode-se ter um espetáculo por semana, pode-se ter 3, posso não ter... Mas é hardcore para o organismo. Mas é hardcore, uma altura em que a minha média de sono, nessa semana em particular, em que fiz 3 espetáculos com isto, nessa semana eu dormi 8 horas seguidas, no somatório da semana, e não por dia, que é o que eu costumo dormir. Epá, foi uma altura mesmo muito intensa da minha vida. Epá, e quando estás nisto já não pensas, meu, chegas a uma altura em que já não pensas, tu já sabes, e a rádio tem o registro, bora, é de manhã, toda a gente não sei quem, e a novela de repente ou estava a beijar não sei quem, ou estava a chorar porque o meu pai, afinal era o Horácio que estava aqui, estás a ver? E às 3 da manhã estás, pá, na merda, cansadíssimo. Eu chegava lá, apanhava o avião, os gajos iam buscar, eu já ia dormir no carro, íamos a jantar, eu jantava, ia dormir para o hotel, eram 2 da manhã, abanavam, bora, bora, vamos para cima do palco. Ok. Entravas a que horas? Imagina, 2, 3 da manhã, depende, quer o artista antes, quer o depois, depende do alinhamento. Epá, bora lá. Epá, e quando entras, mas tu houve aquele barulho de 40 mil pessoas, eu agarro-me ao gajo que está comigo, meu, eu digo-lhe sempre essa manhã, agarro-lhe assim na cara, diverte, caralho, e dou-lhe um estaladão no cu, bora, vamos embora. Epá, e é festa, e sai de lei, estou uma hora, eu perco um quilo, um quilo e meio para o espetáculo, estou uma hora a saltar, a gritar, no meio das pessoas, mostro, pá, tudo e mais alguma coisa, estás a ver? Não há maneira de tu sentires o cansaço durante, quando acaba, pá, estou estourado e vou dormir outra vez, é isto. Epá, estás-me a fazer lembrar um, não sei se já viste no Netflix, o documentário do Steve Aoki. Não, não vi, as vidas dos DJs é muito maluco. O gajo é suposto, todos os DJs dizem que o gajo é o gajo mais, tipo, intenso. O gajo está na Grécia, na mesma semana, na Grécia, em Ibiza, nos Estados Unidos, e não sei aonde, e está sempre assim. Sempre, pá, e pelo meio grava, pá, eu fiquei mesmo, tipo, nunca vi ninguém que trabalhasse tanto na minha vida. Não, respeito pelo gajo, mesmo. Eu não vi o documentário, mas vi o gajo no Impact Theory. Ah, o gajo foi no Impact Theory? É, é, é. É o meu podcast preferido. A sério? O Tom Bello é incrível, também adora o gajo. O gajo faz muito boas entrevistas. Mesmo, 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 mesmo. Eu também senti isso, digo-te, a primeira vez que fiz assim, um evento do género, de estar a puxar pela energia das pessoas, um gajo vive disso, não é? É, pá, aquilo é... É bidirecional, por um lado, quanto mais energia tu tiveres, mais eles têm, por outro, quanto mais eles estão, mais tu dás também. Já, exatamente. E lembro-me perfeitamente disso, só para terminar. Força, força. Imagina, comecei, tanta adrenalina, era o meu primeiro, tanta adrenalina, tanta energia, começávamos de manhã, ou seja, fizemos tipo das nove da manhã até às duas da manhã, 17 horas, foi um boi de intenso. Estava esgotado. Não, não conseguia comer, não tinha fome, não tinha cedo. Exatamente, um gajo está com a adrenalina. Todo o sistema desliga. E a desmeia-meia, acho que da tarde, não aconselho ninguém, nunca mais voltei a fazer isso. Mas só à chink é que consegui consumir alguma coisa. Tu tens isso também, essa... É pá, hoje em dia já me controlo mais. Hoje em dia, o que eu aprendi a fazer, eu neste momento, eu sinto que a minha maior profissão, eu faço rádio, faço televisão, faço agora eventos, está um bocado parado, por pandemia, mas ainda assim continuo a fazer para empresas e coisas do género, assim, de forma mais controlada. Mas a minha profissão, na verdade, neste momento, é gestor de energia. É isso que eu sou. Tenho que ser muito bom a estar muito em baixo quando não estou a trabalhar e a guardar-me para quando estou a trabalhar, estás a ver? Como é que fazes? Agora eu quero entrar no nível mais prático. Conta-me, eu vou te encher de água. Podes-me pôr água já agora, obrigado. Conta-me como é que tu geras essa energia? Quais são as tuas práticas? Hoje em dia, as práticas são, tens que estar muito bem, mesmo nos dias em que não vais trabalhar. Eu continuo a acordar cedo todos os dias, que faço exercício regular, tenho que comer bem, tenho que dormir bem, tenho que estimular a minha parte criativa e tenho que, acima de tudo, estar bem. Eu percebi durante a pandemia, consegui pôr numa frase, basicamente, muito obrigado, consegui pôr numa frase o resumo daquilo que eu faço. Eu já tinha uma ideia, mas nunca tinha conseguido chamar-lhe isto. Eu, basicamente, a minha missão, se nós chamarmos isto, que tu gostas deste termo, é fazer sentir bem os outros. E eu percebi, e durante muitos anos esforcei-me muito para isto, isto esgotava-me emocionalmente, fisicamente, esgotava-me muito fazer sentir bem os outros. E tu sabes o que é isso, toda a gente sabe o que é isso estar numa relação, nem que seja de amizade, onde queres o tempo todo fazer sentir a outra pessoa bem, aquilo é esgotante. E então percebi que tinha que fazer o percurso inverso, em vez de dar o tempo todo, tinha que dar com qualidade. E, portanto, tinha que dar primeiro a mim. Tenho que estar bem para poder dar e fazer sentir bem. E como é que realizaste isso? Houve algum episódio na tua vida que te fez? A pandemia fez-me parar. Eu estou há dois ou três anos neste ritmo que eu te contei. Eu não tinha tempo para pensar. 9 mil rotações ali sempre a bom. Eu não, literalmente, eu nos últimos... Antes da pandemia, tive três anos em que sou capaz de ter lido um livro. Andava a ler artigos e coisinhas do género, ouvia podcasts. E, de repente, desde que a pandemia começou, há um ano eu já li mais de dez livros. Estás a ver? Pá, mudou radicalmente. Sim, sim, sim. Porque aprendi... Eu ia dizer que aprendi a gerir melhor o meu tempo, mas o que me desencadeou foi... Esta merda pode parar. A qualquer momento. Estás a ver? O que significa? Significa que... Pá, eu... Isto é muito mais denso do que parece. Esta história de tu estares a trabalhar durante tantos anos, o foco da tua vida ser só o trabalho, apesar de, felizmente, ter conseguido não descurar as coisas o suficiente do lado pessoal para não ter perdido amigos, nem a minha mulher, nem me afastar muito da minha família, chega uma altura em que a tua personalidade é... O teu trabalho é a tua personalidade. E hoje em dia eu gosto muito de fazer força nisto. Faço mesmo força nisto. Perguntas-me quem é que eu sou e eu respondo-te um milhão de coisas antes de dizer o que é que eu faço. Estás a ver? Tenho mesmo que fazer força nisto. Porque durante tanto tempo aquilo que consumia-me tanto, por tantas horas nisto, que eu me esqueci um bocadinho de quem é que era. Estás a ver? E hoje em dia o meu trabalho foi assim. A pandemia deu-me isto, que é... E de repente esta merda acaba toda. E de repente eu não vou fazer televisão, de repente estou a fazer rádio em casa, e de repente não há espetáculos, e de repente as marcas não querem apostar nos trabalhos das redes sociais. O que é que eu faço? E comecei a descobrir. Olha, está aqui a minha mulher, meu. Olha que fixe. Está aqui há 16 anos, meu. Olha o meu gato. Este cabrão estava a dar grande, meu. Já está meio ao cacadela. Olha exercício. Bora fazer exercício todos os dias. Seis dias por semana. Estava lá a fazer exercício. Aí bora começar a cozinhar mais. Bora comer melhor. Bora comer menos hidratos à noite, porque eu não preciso disso. Bora descobrir cenas novas. Bora seguir mais o Fred. Aí o gajo lançou um curso. Aí eu não vou ter tempo. Não, bora fazer, bora fazer, bora fazer. Estás a ver? É este tipo de coisas. Comecei a descobrir que... Epá, tenho tempo a mim próprio. E tenho que o... Não é cronometrar. Tenho que o... Tenho que... Como é que se diz? Agendar. Estás a ver? Tenho que pôr na minha agenda que eu quero aquele tempo para mim próprio. Nem que eu tenha que acordar mais cedo ou deitar-me mais tarde ou seja o que for. Eu tenho que ter aquele tempo para mim próprio. E isso está-me a dar uma perspectiva completamente nova sobre a vida e sobre o trabalho também. Eu hoje em dia vou muito mais facilmente trabalhar sem aqueles rituais de sacode o corpo e a dicção. Ainda faço essa cena. Vou sempre no carro de manhã a ouvir música. Eu ponho música que me põe num certo estado de espírito. Trabalho, adicção, não sei o quê. Fala desse ritual. Explica-me isso melhor. Epá, acordo de manhã a primeira coisa um ganda chá gigante chá, 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 chá. Que tipo de chá? Epá, coisas random. Normalmente eu ponho tipo umas cascas de limão, um gengibre, umas ervas lá para dentro e gosto de inventar. Mas o gengibre costuma estar por lá e o limão. Gosto de um chá que seja forte. Canela que dá assim um ativo. Como eu não bebo café eu preciso disto. E depois meditar. Normalmente meditar nos dias em que trabalho porque normalmente prefiro fazer exercício primeiro e depois é que vou meditar. E pá, e meditar dez minutinhos pôr-me ali numa cena de o dia vai ser fixo eu estou bem já estou grato só por estar acordado isto já está a ser fixo quero que aconteça vou só acrescentar bónus neste dia. E se é a tua meditação? É um bocado isto para não para eu não pôr o trabalho ou seja o que for que eu vou fazer para não lhe pôr uma pressão tão grande que eu fico com medo de ir fazer ou se alguma coisa correr menos bem tipo ah o meu dia foi uma merda não se calhar não foi se calhar foi fixe desculpa que eu digo boias negros quando estou à vontade. Tranquilo e diz-me nessa meditação tu ouves alguma música és guiado para alguém ou és tu contigo próprio? Não, sou guiado eu uso o headspace Ok, headspace e é uma em particular? Pá, isso aí vai dependendo dos dias há umas que são só de acordar outras que são de gratidão outras que são de epá eu nunca experimentei é fixe eu gosto muito há quase dois anos comecei a primeira vez fiz o trial da aplicação fazia um minuto dois, três minutos entretanto comecei a aplicar isto regularmente e tenho a intenção de fazer mesmo todos os dias tenho um habit tracker onde ponho estas cenas James Clear Atomic Habits exatamente e hoje em dia faço todos os dias ou tento fazer todos os dias e já vou nos dez, quinze minutos não preciso me disticar muito mais do que isso porque isto já me dá um conforto já me dá um conforto fixe e o que é que o maior benefício da meditação tem sido a autoconsciência eu hoje em dia sinto mais cedo antecipo mais cedo aquilo que os meus estados imagina eu venho aqui dar uma entrevista estava-te a dizer há bocadinho eu estou muito umas trezentas mil vezes mais confortável em fazer uma entrevista estar do teu lado do que estar aqui a expor-me e a pronto vulnerável lá está de vez em quando cruzo as pernas e penso não descruzo as pernas está tudo bem isto não vai a lado nenhum eu posso expor-me não acontece nada estás consciente disso é isso? sim hoje em dia tenho muito mais consciência com isso e quando vim agora no caminho estava a pensar vou ouvir um audiobook não vou pôr música para estar relaxado para poder vir aqui sentar-me e dizer tudo o que me apetece que é nessa altura em que eu sou um bom convidado é quando digo tudo o que me vem à cabeça depois tens tudo que me controlar e dirigir mas por exemplo quando vou trabalhar é diferente tenho que me pôr numa posição de estar consciente e ouvir bem aquilo que as pessoas me dizem quando estou só em casa já posso estar mais numa completamente diferente estás a ver? por exemplo para um espetáculo que envolve 30 ou 40 mil pessoas eu dou saltos dou berros estás a ver? murros na parede uma cena qualquer que me deixe maluco para entrar já assim em palco estás a ver? estás muito consciente ou seja a meditação já está consciente do teu estado e a manipular esse estado inclusive por exemplo discussões com a minha mulher eu já sei que estou a ficar chateado já sei o que é que vou fazer a seguir e baixo aquilo e depois tenho outras táticas também que olha que aprendi a fazer consultas de psicologia por exemplo eu agora estou a fazer uma série de diretos no meu Instagram chamado isso é psicológico porque percebi que para já o impacto que a saúde mental teve em mim durante esta pandemia o impacto que a saúde mental está a ter neste momento e felizmente está a ser mais falada e o impacto que vai ter durante os próximos anos e decidi criar um videocast basicamente são uns lives no Instagram para já com pessoas que eu admiro com pessoas que são muito boas numa área mas que me possam dar a sua versão mais crua e dura do que é do que é aquilo por exemplo convidei a Bárbara Barroso no outro dia que é especialista em finanças pessoais e ela gosta muito da psicologia do dinheiro estás a ver? para ela me falar sobre isso convidei uma sexóloga para falar sobre a importância do sexo nesta altura e a falta dele e a gestão disso e em geral a importância do sexo para o nosso empoderamento como homens como mulheres como tudo e mais alguma coisa irregularmente à terça-feira fixo tenho uma psicóloga que era a minha psicóloga que deixou de ser entretanto tornámos amigos e portanto já não pode ser a minha psicóloga o que é que te fez ir para a psicologia? ter essas consultas? essas consultas? falaste da tua saúde mental na pandemia? sim mas já antes já tinha tido antes o que é que te fez ir para aí? olha a primeira vez que fui ao psicólogo foi porque a minha mulher ganhou um trabalho em Espanha e ia viver lá durante pelo menos três anos e eu sou uma pessoa com muitos sentimentos carente gosto mesmo da Feds e preciso mesmo dessa cena e a minha mulher é é de borrocha nem é o pilar é muito mais do que isso é grande parte da minha vida e eu tinha a certeza absoluta que aquilo ia ter um impacto do caraças na minha vida estás a ver? então decidi uma semana antes sentei-me em frente a uma psicóloga e disse eu neste momento não tenho assim nada que seja muito preocupante na minha vida mas eu sei que vou ter em breve é melhor começar a tratar já disto que engraçado e como é que superaste se tiveste sequer o estigma que existe de ir ao psicólogo para os maluquinhos que é totalmente errado ah sim sim é uma das cenas que eu discuto regularmente também no ICP psicológico é pá na altura não partilhei imediatamente com toda a gente no mundo como faço agora não é? na internet no instagram para sei lá quantas mil pessoas mas comecei por partilhar aos amigos mais próximos e dar-lhes isto pá não sei na verdade esta vulnerabilidade que eu tive mais perdão que eu demorei mais a expor a pessoas que não me conhecem na verdade sempre teve resposta para pessoas que me conhecem ok portanto isto depois começa a crescer estás a ver? sim são as camadas como o nosso trabalho é estar um bocadinho exposto isto de repente começa a crescer se eu digo isto ao meu amigo porque é que eu não posso dizer isto aqui eu ontem estava a falar com a minha mulher por causa do cabelo isto é um exemplo parece estúpido mas é um bom exemplo é pá estou aqui com um bocado umas entradas e não sei o que todos os gajos desta cena no momento de ficar carecas e ela ah não estás nada esteve sempre assim não sei o que um dia deixe-me fazer ponho aqui umas cenas até à testa cheio de cabelo e ela ah não pões nada não tens coragem e eu pensei espera lá porque é que eu não ponho? porque é que eu não posso pôr o cabelo? se eu quiser pôr o cabelo porque é que eu não posso pôr o cabelo? qual é o problema? o que é que vai acontecer? as pessoas vão dizer este gajo pôs cabelo nunca mais vejo os programas dele o que é que vai acontecer? põe cabelo e diz que pôs cabelo o que é que acontece? estás a ver? e é uma cena em que a maioria das pessoas se calhar principalmente os homens mas com certeza que há melhores que têm problemas com isto acham uma cena super exposta e eu pôs cabelo mas não se pode dizer eu conheço pessoas amigos meus que fizeram esta cena e que desapareceram durante dois meses porque raparam o cabelo e puseram a cena mas qual é o problema? pôs cabelo sentes-te melhor agora? fixe ótimo parabéns é isso que importa não é? muito bom sim sim eu concordo sempre olha fala-me da tua jornada do teu desenvolvimento pessoal ia-te dar uma dica é para acabar esta que eu sei que é importante para ti que tu também dás muito valor ao facto de teres uma relação sim 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 que tu falas muito sobre a tua namorada e isso é muito bonito sim 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 uma das coisas que essa psicóloga me ensinou e que a meditação me tem ajudado mais é quando eu sinto que vamos ter uma discussão lá em casa e já sabes que já que estás a ver que ela está naquele estado que tu vais ficar naquele estado e começa uma discussão começa a escalar não é? um fala mais alto e depois o outro diz mais outra coisa e depois o outro já começa a magoar e aquilo pá nunca vai dar um bom resultado grande a dica para toda a gente ter relações sejam elas quais forem pá é muito difícil chuta e às vezes tens de ser o primeiro a ceder porque a outra pessoa não vai querer abraço beijo e no final discutem e no final discutem? a tua a tua a tua energia a tua vontade de ralhar faz assim espetacular as tuas defesas vão todas abaixo vão todas abaixo pá mas boa vez é tipo tu estás a dar o abraço e tipo tu não queres ceder meu porque tenho razão e a minha mulher é pior do que eu mil vezes nisto e eu vá hoje és a primeira ela não não quero vá és a primeira hoje bora lá então vocês ganham essa consciência e um de vocês assume e dão o abraço e diminui a intenção logo mas começamos a rir imediatamente assim que nos abraçamos depois começamos pá porquê que estamos a discutir com isto mas não vale a pena bora bora cozinhar e fazer sexo bora abraçamos fixe faz é muito fixe e é é uma das mensagens que eu mais recebo nas redes é sobre relações que não é a minha especialidade mas há uma forma muito fácil de falar sobre relações que é através do estado em que as pessoas estão motivo pelo qual as relações são muitas vezes um desafio é porque as pessoas não estão no estado certo porque quando as pessoas estão no estado certo no estado emocional certo muitas vezes fluem quando uma está estraçada e a outra está irritada sim 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 e entram nesse conflito mas depois há muitos outros conflitos que vêm numa relação longa eu não sou especialista de relações sou especialista numa que é a minha que durará 16 anos mas eu sinto que a maioria dos meus amigos que acabam relações é porque elas chegam a uma altura e começam a dar trabalho uma relação dá muito trabalho sim 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 é uma cena chata de manter falando sobre isso o impacto que tem na tua vida obviamente falaste do princípio do impacto da tua namorada agora mulher teve em ti que impacto é que isso teve em ti as aprendizagens que tens feito fala-nos um bocadinho sobre isso ela é a pessoa que me deu o conceito de resiliência basicamente e a nossa relação dá-me o conceito de resiliência por isso é que eu consigo fazer televisão há 13 anos sem estar sempre no auge que é muito difícil conheci imensas pessoas que começaram quando eu ou mais tarde que desistem ou de repente percebem que têm que ir fazer um side job e eu já fiz vários mas nunca desisti desta cena por mais duro que tenha sido eu sou muito a resiliência comigo é muito grande é muito maior do que eu do que eu tenho noção na verdade pá, porque imagina vou-te ser 100% honesto e não tenho vergonha nenhuma de admitir isto imagina o nível de tentação que qualquer gajo não estou a dizer um gajo bonito ou feio ou que tem mais exposição ou menos exposição pública qualquer homem e mulher tem na sua vida ao longo de 16 anos quando começa a namorar com 16 anos e de repente 16 anos depois ainda está com a mesma pessoa qual é o nível de resistência e de força e de amor e de tudo e mais alguma coisa que tu tens que ter para aquilo nunca quebrar é muito grande pá, basta saíres um dia de casa sem ela para qualquer coisa poder acontecer sim, ainda por cima no teu meio está a resposta para além disso isto são só coisas que ainda vêm acrescentar mas basta teres um telefone para isto poder acontecer estás a ver? não é preciso muito não é preciso estar no meu meio não é preciso ser bonito ou feio não é preciso ser nada é muito difícil e pá e eu tenho uma força do caraças nisso e tenho e eu acho que isso olha agora vou dizer uma cena que resumo acho que isto resumo muito pá, eu penso nestas coisas quando falo em voz alta nestas entrevistas na verdade mas há duas coisas que me definem muito e que justificam muito daquilo que eu sou e a maneira como penso e aquilo que eu faço uma delas obviamente a minha mulher e tudo o que eu aprendi com ela e a força de crescimento que ela tem ela sempre foi o meu quase o meu ídolo ali direto ela sempre teve uma cena de ela já leu mais ela já fez mais ela já está mais à frente pá, minha mulher para teres uma ideia acaba a licenciadora vai fazer o mestrado acaba o mestrado vai fazer o doutoramento acabou o doutoramento vai fazer o MBA estás a ver eu tenho o 12º ano estás a ver quando a conheci tinha lido um resumo dos maias e ela disse-me ah, já li a biblioteca toda de Caldas da Rainha eu quero bem ir para Lisboa estás a ver o tipo de mulher que é e outra cena que veio acrescentar muito na minha vida foi durante muitos anos também tive um bocado de meio vergonha de assumir isto foi eu vim do meio pequeno onde estás limitado do meio pobre os meus pais são pobres os meus pais têm a 4ª classe trabalham em setor primário estás a ver não há vergonha nenhuma de admitir isto hoje durante muitos anos ou durante os anos em que eu cheguei a Lisboa e que estava naquela de me afirmar não, eu agora trabalho em televisão eu sou fixe estás a ver então de onde é que vieste eu? Leiria mesmo do centro mais ou menos Alcobaça mais ou menos comeira uma terrinha de 30 pessoas ou 40 estás a ver e a canalizando assim e durante muitos anos eu tive uma espécie de pá, não sei se é vergonha mas é tipo será que isto me pode diminuir e hoje em dia a minha bandeira é completamente o contrário é malta se vocês são de um sítio pequeno eu e muitas outras pessoas que são de um sítio pequeno que são hoje felizmente bem sucedidas naquilo que gostam devem ser os vossos maiores exemplos para vos dar o exemplo concreto de que é possível não se deixem limitar por viverem num sítio pequeno porque é muito fácil tu deixar-se limitar por estas coisas estás a ver e um gajo que não tinha a coragem de sonhar em vir a fazer uma cena de repente está a fazer essa cena o que significa só e única e exclusivamente que é possível não é porque eu tenho mais qualificações que ninguém ou mais skills ou mais não interessa estás a ver é possível e eu acho que é isto que eu preciso de dizer a outras pessoas porque eu eu tenho noção do impacto que isso teria tido em mim se eu tivesse tido alguém que me dissesse isso na altura em que eu precisava demais de ouvir isso e o caminho que eu fiz e olha tu sabes bem o que é isto porque já te ouvi falar sobre isto o caminho que eu fiz foi aquele do epá o gajo que vai a pé quando podia ter apanhado boleia estás a ver foi o the hardest way caminhei 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 sofri tive vontade de desistir e porra ah ok isto afinal é possível quando podia ter falado com pessoas ter lido cenas e ter percebido e ah olha afinal já mais pessoas passaram por isto no mundo eu acho que o grande problema enquanto seres enquanto humanos se calhar dos maiores problemas que nós temos para além da falta de empatia que é uma coisa que me faz confusão é esta cena de acharmos que somos tão especiais e tão únicos que nunca ninguém viveu os nossos problemas e tu olhas à volta e tipo porra já toda a gente viveu isso vai lá caga nisso já desde o século 1 que toda a gente viveu isso estás bem? muito verdade o que é que te fez entrar no desenvolvimento pessoal? ou seja porque é uma abordagem diferente esta é a tua primeira abordagem trabalhar no duro vamos fazer acontecer sim 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 isto é a mentalidade do epá olha o gajo do pai rico pai pobre chama-lhe a mentalidade pobre sim 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 trabalhar no duro trabalhar trabalhar 16 horas depois percebi que o dia já não tinha mais horas estás a ver? como é que eu vou trabalhar mais meu? a minha mentalidade acho que vem daí acho que vem daí o desenvolvimento pessoal o que me deu o clique eu acho que era isto que ias perguntar o que me deu o clique na verdade foi um livro pá que hoje em dia eu até considero que é um livro mais ou menos básico do desenvolvimento pessoal não é uma coisa muito profunda chama-se The Subtil Art of Not Giving a Fuck ou em português arte diz a que se foda que trouxe uma cena muito especial que é uma linguagem muito próxima da minha sobre um tema que me é mais ou menos desconhecido estás a ver? e finalmente aproximou-me ok está aqui um gajo pá o gajo não sei se já leste o livro sim 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 li recentemente pronto o gajo fala sobre ser viciado em drogas e gajas e tudo mais agora estás a ver The Hardest Way e de uma maneira crua e mesmo bruta é muito cru e eu achei pá então é possível tu viveres isto e ao mesmo tempo interessares-te por coisas sobre o sentido da vida nem que seja estás a ver? não tens que ser um um gajo super estudioso para te interessar sobre isto e não tens que ser um totó nerd que só lê para curtir-vos também estás a ver? e isso interessou-me muito tanto que hoje em dia este livro tem um duplo significado para mim porque hoje em dia uma das coisas que eu faço nesta história e a minha missão também é fazer sentir bem os outros é eu chateei a minha mãe infinitamente com estas genas estás a ver? a minha mãe hoje em dia faz meditação a minha mãe hoje em dia lê artigos que eu lhe envio e eu consegui encontrei o livro em português e comprei para ela que ela não sabe ler inglês e comprei para ela e ela diz está a adorar o livro que é muito interessante e não sei o que e isto para mim tem um impacto gigante ouvir a minha mãe e a minha mãe é uma pessoa com muita, 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 muita força mas muita falta de confiança e aqui eu vejo o impacto positivo que é que ele está a ter na vida dela que espetáculo mesmo e não há coisa que me deixe mais orgulhoso do que isto e que impacto é que teve na tua? o desenvolvimento pessoal dos livros entre 10 livros agora no último ano que impacto é que está a ter na tua vida? o que é que mudou? a autoconsciência o que é a autoconsciência? é isto de perceberes melhor onde é que eu estou perceber nem é perceber para onde é que eu quero ir mas é conseguir definir mais concretamente para onde é que eu quero ir em vez de ser só é para ali imagina eu no outro dia encontrei a carta a minha carta de como é que se diz? carta de motivação da escola de atores perdão e eu escrevi queria ser o melhor ator do mundo Hollywood em dois anos estás a ver? pá e a minha ambição continua a ser essa ou percebes isso? isso é um drive que está ali nem que seja muito longe e não tem que ser necessariamente Hollywood mas é uma cena que eu quero continuar nesta área quero ser muito bem sucedido nesta área mas na verdade eu tenho que ir valorizando e isto foi uma coisa muito importante que o desenvolvimento pessoal me trouxe valorizar os vamos chamar-lhe mais pequenos para outras pessoas podem ser muito grandes achievements que eu consigo pelo caminho estás a ver que era uma cena que eu fazia muito que é ok então estou a fazer rádio bora a fazer rádio entretanto já estou a fazer rádio já caguei já não é importante agora eu quero ir fazer uma novela bora estou a fazer uma novela então quero ir fazer 100 espetáculos por ano ok já fiz 100 espetáculos por ano e de repente isto é as conquistas são só conquistas já não valorizas tu segues e segues e mais e de repente vem a pandemia isto para tudo e eu pensei pois é eu já atuei para 100 mil pessoas trabalho em televisão há 13 anos já fiz espetáculos não sei o que e faço rádio na Rádio Jovem Mais A Vida do País e realmente todos os programas que eu fiz nos últimos anos mesmo que eu me esteja a cagar para audiências porque não é uma cena que seja o meu trabalho para ocupar-me realmente tem corrido bem e eu ganho mais 10 vezes mais do que ganhava há 10 anos atrás e eu já fiz isto e eu quero isto pá se calhar estou a fazer qualquer coisa de certo porque é que eu nunca parei para valorizar isto porque é que eu nunca celebrei estas pequenas vitórias estás a ver e é uma das coisas que eu estou a aprender com o desenvolvimento pessoal mas acontece-me muitas vezes já reparaste como é que eu sou acontece-me muito que é eu acabo de ler um livro e nem dou tempo para pensar sobre esse livro porra o gajo falou sobre esta cena eu vou já ler o próximo que fala sobre esta cena para desenvolver ainda mais estás a ver e isto às vezes dá-me a sensação de que de que isto também não acaba estás a ver é que é um loop gigante que não acaba e que vai mais fundo e mais fundo e mais fundo e uma das coisas que eu preciso mesmo de aprender e que muitos livros dos que eu tenho lido falam sobre isso que é chila aproveita absorve porque muitas vezes às vezes os ensinamentos que nós aprendemos hoje com um livro só vem daqui a um ano calhar só daqui a um ano é que tem um impacto real na tua vida estás a ver eu li o Atomic Habits e caguei naquilo e segui e fui ler outro estás a ver e de repente no outro dia deparei ah o Habit Tracker olha que fixe porque é que eu não tenho isto aqui à minha frente e agora é que estou a fazer certinho estás a ver na altura nem sequer liguei e eu acho que estas coisas têm um impacto passado de muitos anos mas isto chama-se crescer também é isso que é bonito é o paradoxo eu chamo-lhe o paradoxo de um seeker que é por um lado tens muita gente que não tem essa vontade essa ambição esse drive e a dor dessas pessoas é essa é porque é que eu não estou motivado porque eu não tenho esta vontade por outro tens o oposto que é a dor de um seeker que é por um lado essa parte da vontade a motivação isso já existe essa energia por outro é mas como é que eu consigo saber apreciar a jornada e chilar e estar tranquilo sem estar sempre frenético a pensar nas mil e uma coisas que podia estar a fazer e não estou é que o conhecimento é tu vai entras numa porta e a porta à seguir tem 10 portas e entras numa dessas e tem 25 ele está sempre a aumentar e olha tu sabes eu vi no outro dia estavas a ler o Why We Sleep um gajo quando começa a saber mais sobre desenvolvimento pessoal genérico de repente começas a aprofundar ok agora vou saber sobre dormir e depois sobre comida e depois sobre exercício e de repente tudo isto são também partes do desenvolvimento são partes importantíssimas da nossa vida é que nós não podemos descurar e por isso a especialização é muito difícil tens que abranger mas olha uma coisa que eu faço e fica aqui a dica para ti para qualquer pessoa foi uma dica que eu gostava de ter ouvido mais cedo que foi eu ouvi uma altura e comecei a ler um livro por semana quando tinha 22 li um livro por semana todas as semanas um livro pá acordava mais cedo para ler o livro e acabava-me no final da semana às vezes tinha que acabar de ler no domingo não sei o que mas queria mesmo ler aquele livro mas isso moldou-te man isso foi fixe parte porque não aplicava a maioria das coisas que eu estava a aprender ou seja ganhava conhecimento hoje em dia aquilo que faço e por acaso estou a conseguir ler um livro por semana na mesma mas porque priorizo tempo para isso mas sou incapaz de terminar um livro sem resumir o livro reler resumir e sem pelo menos aplicar uma coisa que aprendi porque o meu pensamento é se aprender aquilo que está neste livro e não aplicar não serviu de nada mais valido e por isso está a fazer uma grande diferença em mim devias fazer mais cenas dos 5 livros avaliar livros tu partilhaste no outro dia eu estou a fazer uma rubrica semanal estás a fazer semanal já? é o Make It Count chama-lhe Make It Count se calhar não foi o melhor nome devia-lhe ter chamado um livro por semana ou uma cena do género já vi dois Make It Count mas não percebi que era especificamente eu vi que tu davas referências de livros mas não percebiste especificamente que era sobre eu li este livro e é isto é eu resumo o meu livro mas depois partilho muito como é que eu falei que na minha vida pois é isso mas vou para além do livro mas chega de falar sobre mim não mas isso é fixe isso é fixe eu gosto já há livros que eu fui ler porque eu vi vídeos teus a dizer-me isso e por exemplo isso é uma cena que eu sinto falta quando leio livros é parar para fazer isso tirar uma frase nem que seja daquilo e isso é uma visão muito boa e gostei muito de ver isso olha fui ler um do Tony por tua causa da dor da gestão do dor e do prazer Wake The Giant olha para trás Awaken The Giant Within é dos meus livros preferidos de sempre eu leio ouço no Audible não leio então aquilo tem uma hora e meia despachas aquilo tem uma hora e meia é o livro falado é ele que narra é sério é uma voz do gajo um gajo de uma voz mesmo bruta o gajo no início fazia-me bem confusão é percebe há muita malta que não é no meu estilo é a cena dele tu tens que ultrapassar o impacto visual do gajo gigante com aquela voz bruta a dizer coisas boeda difíceis às pessoas nas conferências tens-te separado do teu marido e eu não não digas isso é um gajo é arte gostou-me gostou-me a ouvir algumas ascentes depois fui mais uns comentários e não sei o que e percebi ok eu posso não imagina eu posso não concordar ou não ser o maior apreciador do método de marketing do gajo mas gosto do cor de alguns dos princípios dele estás a ver isso para mim chega estás a ver eu não preciso mais do que isso eu posso admirar muito o teu trabalho o que neste caso é verdade e não ser o teu melhor amigo estás a ver é isto nós não temos que nos tornar a pessoa mais próxima do mundo da pessoa que admiramos podemos só admirar aquela parte uma pessoa inteligente arranja sempre alguma coisa para aprender com outra pessoa diz-me agora para terminarmos lembrei-me de uma cena que ficou pendurada há bocado tu falaste da motivação de aprender coisas e é uma cena que eu tenho lido ainda mais agora e o Tom Bello do Impact Theory estava a falar sobre isso o gajo tem toda a razão nessa cena eu já há uns anos tinha ouvido falar sobre isto e realmente na verdade é uma coisa que eu sempre apliquei o conceito aquele conceito que nós temos neste momento do que é a motivação em geral está errado nós ficamos muitas vezes à espera que venha a motivação para irmos fazer uma cena para depois fazermos a próxima e na verdade o mais simples e o que resulta mesmo é começares a fazer uma cena eventualmente o raio da motivação vai chegar e depois tu vais fazer a próxima estás a ver mas é um conceito é muito difícil porque isto é física e na física um carro em movimento é muito mais difícil de pôr a andar do que um carro que já está a andar aumentar a velocidade um carro parado é mais difícil de pôr a andar isto é a lei da física é mesmo básico mas já isto é uma isto é uma roda que nós vemos de uma maneira errada e é muito estúpido e conheço tanta gente com um bom potencial que é tipo não me sinto motivado a minha maior motivação é ter uma hora marcada para trabalhar no dia a seguir é a minha maior motivação eu sei que não posso falhar eu tinha aqui às 11 eu tinha que estar aqui hoje às 11 e vou estar aqui às 11 estás a ver e isso é uma motivação do caraças e eu tive que arranjar tempo e vim a comer uma cena a correr assim já meio a conduzir isto é uma péssima exemplo mas não fiz isto epá mas estou aqui às 11 estás a ver a minha maior motivação é essa despachei tudo o que tinha para fazer antes porque tinha que estar aqui acho que é uma cena importante muito fixe e o livro que tu mencionaste antes do The Subtle Art of Not Giving a Fuck menciona isso também ele diz-lhe ah então se calhar daí que eu tirei esse takeaway é possível é possível ele diz que não esperes que a motivação venha toma uma ação mesmo que seja pequenina porque essa ação vai gerar momentum e esse momentum depois vai gerar motivação e vai gerar mais ação mas depois eu percebi que na minha vida depois quando ouvi isto percebi que na minha vida eu sempre fiz na verdade coisas que iam nesse sentido imagina houve coisas na minha vida estrondosas e eu acho que tudo o que tu fazes é basicamente uma preparação para o que vais fazer a seguir eu no outro dia ouvi uma frase que adorei que é nós estamos onde devemos estar acho brutal estás a ver e então eu comecei a pensar realmente eu fui apresentar um programa tipo o Disney e depois a seguir fui fazer o curto-circuito foi um programa que eu saía da escola para ir para o café da escola porque não tinha TV por cabo em casa dos meus pais para ver o curto-circuito para ver o Mazarr o Unas e o não sei quem e de repente um dia vou lá como convidado ainda a fazer o Disney cheguei lá partindo aquela merda toda não sei o que vai dar piadas vai referência não sei o que e o chefe foi falar comigo meu curteza apresentar o CC e eu bora estás a ver e depois disso antes do CC ainda durante o Disney convidaram-me para fazer teatro de improviso e eu fui fazer teatro de improviso que é uma cena dificílima estás a ver fazer teatro sem guião e de repente vou fazer um direto sem guião curto-circuito seis anos estava a fazer o curto-circuito uma vez uma companhia de teatro convidou-me para fazer revista à portuguesa e eu pensei isto é a cena mais bizarra que me podiam convidar para fazer bora fazer com o Tosé Martim e com grandes lendas da revista e eu bora para oito lá mas que raio que eu estou aqui a fazer mas estou a curtir isto é fixe e de repente com 27 anos aos 27 acho que foi 27 ou 26 já nem sei mas fui tipo o apresentador mais novo a fazer daytime fui substituir o João Baião e aquele registro do tipo de piadas que fazes e a maneira como comunicas na revista é muito parecida com o daytime estás a ver isto tudo liga-se mesmo profissionalmente e bora a vezes tu fazes coisas na tua vida perguntas-te mas por que raio que eu estou a fazer esta merda onde é que isto vai dar para que é que isto serve e tu queres normalmente ter uma cena imediata um feedback imediato daquilo por uma fotografia e ter likes imediatos pá e às vezes nem tudo na vida tem um feedback imediato e tu esperas e continuas o teu caminho e não desistes e aquilo um dia tu vais perceber ah porra ainda bem que fiz aquela cena é muito fixe não só as coisas fazem sentido a longo prazo como tu pelo aquilo que eu estou a ver praticas a arte de dizer que sim mesmo sem saber como eu sou muito yes man e pá às vezes kamikaze às vezes arrependo não é arrependo mas é tipo eu levo muito na cabeça por causa disto a minha agência dá-me boia na cabeça eu juro se eu não tivesse uma agência eu ainda hoje trabalhava por uma sandes e um sumo porque alguém me diz olha queres vir fazer eu ah bora no outro dia foi um miúdo que andava vou contar no que se lixe alguém que me andava a chatear há muito muito tempo para dar uma entrevista para dar uma entrevista para dar uma entrevista e chateou tanto que foi chatear a minha agência para dar uma entrevista e a minha agência tinha-lhe dito que não porque acharam que não havia valor ali suficiente e que eu pronto não é o tipo de não posso estar em todo lado literalmente é isto mas a mim custa-me aceitar isso e o puto chateou-me tanto foi tão persistente que eu pensei eu dou-te o rei da entrevista quando é que és marcar isso marcámos no dia a seguir logo de manhã porque eu pensei porra meu o gajo estão-me sempre a chatear com estas cenas do o que é que eu tu fazes rádio eu também queria fazer o que é que eu faço pá faça um podcast em casa é de bórla convida pessoas e fala com elas quem quer ser ator o que é que eu faço vai para um grupo de teatro ao lado da tua casa não há um segredo para isto estás a ver começa a fazer qualquer coisa e eu pensei porra se eu estivesse em casa se fosse um puto 17 anos queria fazer um podcast eu ia ficar contente com um gajo que trabalha há não sei quantos anos aceitasse dar uma entrevista pá e fiz e fiquei contente mas depois levei na cabeça apá sim porque estas cenas se eu não faço algumas coisas passar pela agência eu não me estou a valorizar o suficiente estás a ver e eu sou muito isto alguém manda uma mensagem que precisa de ajuda e eu tenho que ir lá ajudar tenho que fazer boa da força tenho que filtrar esta cena é muito difícil podemos falar sobre isso isso é um tópico que para mim foi mega importante na minha vida saber dizer que não no princípio é o dizer que não mas olha diz-me uma coisa aqui para terminarmos uma dupla pergunta o que é que o futuro te reserva e qual é que é o impacto que gostavas de criar no mundo o que é que o futuro me reserva eu não sei sequer assim tanto saber uma das coisas que eu gosto muito é de aprender e de descobrir cenas novas eu faço muito este esforço olha viajar é das coisas que eu mais gosto na vida perdão estou cheio de celúcio e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar à parva que é marcar data de ir e me data de volta e depois logo saber o que é que acontece a minha mulher é 100% do contrário é super planeada estás a ver mas gosto mesmo porque eu vou lá e vou descobrir como é que se vive lá como é que as pessoas de lá fazem nem sei a língua sequer estás a ver já dei comigo na Tailândia a gritar com um gajo assim com o Google Tractor é isto meu é isto que eu te quero dizer pá mas essas coisas é que ficam e há coisas na vida que não podes planear portanto eu gosto de planear gosto de ter um objetivo mas saber assim tão definidamente o que é que o futuro me reserva é pá não te consigo dizer mas eu garanto que eu vou quero continuar com este espírito de dizer que sim a coisas e continuar a crescer é pá agora e o impacto agora o impacto agora tu já o sabes já o disseste é isto é fazer sentir bem as outras pessoas mas isto para mim não sei como é que eu hei de levar ao próximo nível a minha descoberta é sempre como é que eu posso levar isto ao próximo nível mas até o meu espetáculo parece uma coisa inócua deste impacto parece uma coisa mais sabes mais fútil o meu espetáculo é um espetáculo de imagina nós dizemos não somos DJs mas damos bail mesmo para dizer que não somos DJs mas atuamos com mesa de DJ eu tenho microfones ou MC mas está um espetáculo de vídeo a ocorrer cada segundo de música tem um segundo de vídeo aquilo tem interação tem não sei o que mas na verdade todo ele foi desenhado para ser um espetáculo em primeiro lugar de sala de teatro mas depois percebemos espera lá se as pessoas não estão a vir para aqui se nós formos para os festivais e para as romarias e para não sei o que onde estão as pessoas mas na verdade todo o conceito se resumirmos aquilo a uma frase aquilo é esquece a vida durante uma hora ou esquece os problemas durante uma hora ou seja é fazer sentir bem as pessoas estás a ver é só isso na verdade é isso portanto é a coisa que me dá prazer e que mais me tira da cama rapidamente é fazer sentir bem as outras pessoas às vezes essas pessoas são só a minha mãe às vezes são só a minha mulher às vezes são pessoas que eu não conheço de lado nenhum olha vou dar um exemplo do quanto eu não conheço de lado nenhum antes de entrar aqui recebi uma mensagem ontem fiz o isso é psicológico com a doutora Bárbara Ramos Dias a psicóloga com quem costumo fazer às terças às nove e meia ficou convite e tivemos bem problemas neto e não guardei não guardei o vídeo costumo guardar sempre estão todos no meu IGTV IGTV e recebi uma mensagem de uma senhora da África do Sul que não consegue ver o direto e vê no outro dia normalmente a tomar o café que disse que andava há não sei quanto tempo a me escrever que foi diagnosticada com depressão e que aquilo estava a ter um impacto super positivo na vida dela e ficou muito triste ser o primeiro de quarta-feira para ela porque na África do Sul o horário é completamente diferente não é? quarta-feira em que ela acorda e não tem um vídeo daqueles para ver enquanto está a tomar o café e eu pensei foda-se porquê que eu não guardei meu ficava assim bem mal estás a ver? porquê que eu não guardei eu podia ter tido um impacto positivo nesta senhora que foi diagnosticada com depressão depois tive que tirar esta cabeça não eu normalmente às vezes não respondo a mensagens e eu respondi à senhora muita força peço desculpa tivemos problemas não sei o que parabéns pela coragem de admitir essa cena não sei o que estás a ver? coisinhas tão pequenas que nós fazemos como às terças-feiras tirar meia hora da nossa vida para falar sobre temas de coisas que lemos durante esta semana com uma psicóloga e de repente isto é um impacto gigante na vida de outras pessoas o que é que podemos querer mais? tu és um bom gajo és um gajo que vai criar impacto muito fixe no mundo não tenho a mínima dúvida agora estás a dizer isso com os olhos a brilhar e eu vou ficar comovido então, obrigado estamos juntos a criar impacto positivo é assim que tem que ser Seekers espero que tenham gostado deste episódio já sabem se quiserem continuar a aprender e investir em vocês podem fazê-lo na nossa academia onde tem workshops como aqui o do João Paulo tem workshops em que podem estar a investir em vocês e a aprenderem tudo aquilo que não aprenderam na escola na Netflix o desenvolvimento pessoal em cicloscla.com barra academia cicloscla.com barra academia espero que tenham gostado até à próxima todas as semanas temos mais um episódio já sabem make it count bye bye